Eu sou o Felipe Andreoli, baixista do Angra. Eu estou aqui para apresentar para vocês os pedais para baixo da Zoom. O B1, o B1X, o B2 e o B2.1U. Esses pedais são muito legais, eles são multi-efeitos com uma gama enorme de possibilidades. Porque apesar de compactos, eles têm muito poder de processamento. Eles têm 96kHz de amostragem. O que significa isso? Que o som deles é melhor que o de um DVD. Apesar do tamanho, eles são bem poderosos. A linha B1 é feita no material mais leve, mas ainda é muito resistente. Então você pode pegar e colocar na mochila, na mala. E você, com algumas pilhas e um fone, consegue em qualquer lugar estudar, compor. E tem bateria eletrônica, uma porção de efeitos. Agora eu vou fazer um som com o B1. E aí Se inscreva. Se inscreva. Agora eu vou usar o preset A2, que tem um som um pouco mais limpo, como uma simulação de amplificador. Se inscreva. Agora eu vou tocar um pouco com o B1X, que tem o pedal de expressão. Se inscreva. E agora eu vou tocar com o preset A7, que eu mesmo fiz para esse pedal. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. E a linha B2 é um pouquinho mais robusta. Tem um chassi de metal, então já é para o palco para aguentar a bronca mesmo. Pode meter o pé que ele aguenta, para aguentar a estrada. E além do pedal de expressão, que tem no B2.11, que é um negócio que eu uso bastante para controlar o A, o A, o volume e outros parâmetros. Além disso, ele tem a possibilidade de você mandar um sinal direto para a mesa de som, através do DI. Tem também uma saída USB, que você consegue usar ele como uma interface para o computador. e ele vem com o software Cubase LE. Então você pode gravar várias pistas de baixo, compor música e programar bateria e fazer o que você quiser. Então é um grande instrumento para você exercitar a sua criatividade, a sua técnica e tudo mais. Então agora a gente vai ouvir um pouco do som deles. E aí E agora eu vou tocar com o preset A2, que é a distorção. A2, que é a distorção. Agora eu estou usando o B2.1U e estou usando o pedal de expressão para controlar a quantidade de delay. Então, vamos lá. E aí Música Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal